E conversando aqui com o Paulo César do Show. Paulo César, você foi eleito no dia 28 de novembro e agora você foi empossado. Empossado presidente da Câmara no Esporte da Eusórdia. Quais são os seus desafios para esse próximo BN, no final da atual legislatura? Primeiro, agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. A satisfação de estar falando para esse blog, então, assistido por muitos da região do Palio do Curu, do Aracatea Sul. Desafios são muitos, dentre eles, nós queremos trabalhar, fazer mais sessões itinerantes do nosso município para levar o legislativo para as comunidades das localidades do nosso município. E também tentar colocar a questão, o acesso à informação aos nossos terjussoquenses. Vamos aí tentar levar através de internet, através de blogs, as sessões para serem transmitidas aqui do nosso município para que o terjussoquense, onde ele estiver, ele possa ir assistir a sessão. É interessante porque em vários municípios, inclusive do Vale do Curu, Pentecoste, lá o Itapajé, né, Tabosa? Em vários municípios, essa prática de transmissão das sessões já é uma prática corriqueira. Porque existem muitas pessoas, filhos da terra, que estão fora, que gostariam de acompanhar. E você, com certeza, irá oportunizar o terjussoquense que está fora a acompanhar o trabalho legislativo. Agora, o desafio, Paulo César, de enfrentar uma situação dessa. Porque ontem mesmo, nós conversando com o ex-presidente, no caso o Barbosa, ele dizia que, por estar sobre júteis, esse momento não deveria acontecer. O que você fala sobre esse assunto aqui para o nosso internado? Bom, na verdade, foi colocado o edital de convocação para a sessão, no dia 28 de novembro, o edital e a resolução assinada pelos 11 vereadores. Eu não entendo como é que se coloca um edital e uma resolução assinada pelos 11, e aí, na sessão seguinte, os 5 querem derrubar o que ele mesmo assinou, o documento que ele próprio assinou. Então, isso eu acho inconstitucional. Você aprovar dois documentos, o edital e a resolução, e na sessão seguinte, por não ter a maioria, querer anular a sessão, que é legítima, que é verdadeira e que tem a maioria dos votos. Nesse caso aqui, é legítima, é legal e hoje o presidente da Câmara Municipal tem choque, que chama-se, legalmente, chama-se Paulo César Uchoa Braga. Então, isso aí é inquestionável e, a partir de hoje, terminou essa sessão, qual é o seu primeiro ato como presidente, como novo presidente? Bom, até que se prova o contrário, eu sou presidente, né? O meu primeiro ato, perante as entidades financeiras, é ver como é que está a situação da Câmara do nosso município, né? A gente possa aí poder trabalhar de forma legal e transparente. É isso que eu pretendo, isso que eu quero fazer daqui pra frente. Você, como vereador, Paulo César, você vem acompanhando, claro, a situação financeira da casa. Existem informações de que existem situações muito difíceis financeiramente com questão de consignados. Você pode falar sobre esse assunto ou ainda vai averiguar como é que está a situação? Eu prefiro não comentar sobre isso agora porque irei juntar os bancos, ver de forma concreta e depois, quando tiver isso em mãos, eu posso aí repassar alguma coisa pra o professor Jusfoquense ficar a par da situação. Ok, muito obrigado, particularmente satisfeito. Agradecendo aqui o meu amigo Tabosa Filho, meu mestre, meu professor. E quer dizer que você pode ficar à vontade pra deixar suas considerações finais dentro desse nosso bate-papo. Dizer que é sempre um prazer estar aqui na Terra do Soque. Fique à vontade. Fale pros nossos internautas do blog Notícias Pt. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui pras centenas de milhares do seu blog muito assistido. E aproveito aqui o ensejo pra desejar um 2015 repleto de felicidades, não só pro Jusfoquense, mas pra todos que fazem o Vale do Curu e Aracatiaçu. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado.